Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, estou trazendo aqui um videozinho extra para vocês nessa sexta-feira. Vocês já sacaram o motivo, né? Olha isso galera. Saca só isso aqui irmão. Esse aqui meu amigo, esse de fato é diferenciado. Esse você não vai achar igual em canto nenhum meu amigo. Esse aqui pessoal é o Renault T, editado no padrão BR e liberado para os inscritos do canal Tech Gamer. Quem editou esse mod aqui pessoal foi o Pisk Games, ok? Para fazer o download vocês vão ser direcionados ao canal do Tech Gamer, onde lá ele mostra todos os detalhes sobre o mod. Inclusive o vídeo é uma live e o link de download está na descrição da live. Não esqueçam aí pessoal de deixar o like lá no vídeo do Tech Gamer e deixar aquele salve lá para fortalecer o canal do cara. Se inscreve lá porque mano, ele representou esse mod aqui cara. Esse mod aqui pessoal, o Renault T, ele vem com bitruque, chassi rígido e cavalo mecânico cara. Não tem um Renault T editado no estilo BR ainda assim cara. Ficou realmente diferenciado o trampo galera. E aí o canal Rag está trazendo aqui com exclusividade para vocês. Beleza pessoal, eu também quero mandar um salve em agradecimento aí ao Cacarecos Gamer. Que foi ele que me deu a indicação e falou, Rodrigão grava que esse está top. E está nóis aqui para mostrar para vocês. Vamos rapidinho galera aqui na oficina. Para eu dar uma passada rápida no mod para vocês, beleza? A primeira observação que eu tenho a fazer aqui pessoal é essa. Aparentemente ele está com um ronco padrão SCS. Eu ainda não tive tempo de testar, mas eu creio que deve estar funcionando qualquer mod de ronco. Porque já que é base SCS, então quem baixar o mod aí pessoal, faz o teste. Lembrando pessoal aqui ó, que apertando a letra O, ele acende os milha e acende as corujinha e os foguinhos. Mano, esse mod aqui meu camarada, vou te falar viu. Esse aqui meu amigo, esse está top com força pessoal. Vamos lá galera ó, cabine. Que é as padrão ó, leito e leito alto. Lembrando galera, que é assim, pelo que eu olhei no mod aqui, para quem vai usar com baú, carroceria ou chassi rígido, aqui no caso o bitruc, né? Eu acho que fica mais legal a cabine baixa, tá? Mas é só uma recomendação, aí vai do gosto de cada um. Ó pessoal, tá aqui ó, o truque, chassi rígido truque e o bitruc, ó. Olha que massa que ficou isso aqui pessoal. Tá vendo ó, aí tem o chassi 6x2 aqui ó. O 6x2 com eixo elevável e o 6x4, que aí no caso seria o cavalo mecânico, né? Deixa eu já mostrar logo aqui para vocês pessoal, ó. Baú, carroceria e o tanque hídrico. Aí aqui pessoal, no caso ó, da carroceria, você clicando nesse dummy aqui, aí você tem ó, batata alta. Esse aqui está escrito carga pessoal, mas aparentemente parece ser repolho esse aqui, tá? Aí aqui tem laranja. Esse aqui acho que é banana, tomate. Esse aqui não está escrito o que que é. E esse aqui parece ser um... Parece ser um gradado ou alguma coisa assim. Não está escrito. Mas enfim galera, as cargas são essas. Outro destaque aqui pessoal, ó. Os tanques, ó. Tem o cromado, tem o padrão, tem o redondo. Tem esse aqui ó, que é o GNV. E o tanque de plástico, ó. Aqui pessoal, os escapes, ó. Tem esse aqui ó, boca larga. Tem esse aqui mais simples. E o duplo, ó. Olha só que massa velho, que está isso aqui. Olha que animal cara. Aqui pessoal, estou usando o pack de rodas que também é do Pisc Games versão 4.1. Tá? Outro detalhe pessoal, assim, que caracteriza a edição brasileira. Como eu já mostrei aqui, o foguinho. Aqui tem ó, as placas estilo Mercosul, ó. São três placas para você escolher. Aqui tem as lanternas, ó. Que é a lanterna... Essa aqui é a lanterna padrão guerra. Essa daqui é parecida com a da Scania. A lanterna traseira. Mas eu não sei se é Scania pessoal. Aí aqui ó, tem o lameiro realista, ó. O lameiro do Tech Gamer. Esse aqui está escrito Guiado por Deus. Opa, saí do dummy. Esse aqui não estou conseguindo ler direito o que é. Aqui está escrito Edu, que é o nome do filho do rapaz lá. Ele fala isso no vídeo. E esse aqui está escrito Deus Pai. Aí aqui pessoal, eu achei esse opcional aqui, ó. Muito interessante, ó. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Aqui, ó. Mudflap Slot. Que aí você consegue, nessas bolinhas vermelhas aqui, ó. Você consegue escrever o que você quiser, ó. Tá vendo, ó. Aí você clica, você escolhe a letra que você quer. E aí você consegue escrever. Aí fica top a personalização. Aqui, ó. Ele colocou... Vocês vão observar, pessoal, facilmente, que todos os opcionais desse caminhão, ó. Tem o... O logo do PISC Games. Então, vocês vão ver aí facilmente. Quais são as peças que são de edição do mod, ó. Tá vendo, ó. Eu só estou dando uma passada aqui, pessoal. Por alto. Que é para o vídeo não ficar muito extenso. E para que vocês tenham a noção do que foi editado, né. Que personalizou o mod, ó. Como, por exemplo, essas lanternas aqui, ó. Você tem a opção de máscara negra, ó. Se você tira, volta ao padrão. Tá. Aqui, pessoal, é o milha que acende, ó. Você tem três opções de milha Xenon, ó. Farol de milha. Aqui, pessoal, é muito interessante, ó. Para a galera que grava vídeo, faz live e quiser fazer uma encenação, ó. Tem o carinha aqui, ó. Tem a moça, ó. Tem as cadeirinhas. Tem os caras ali... Conferente. Isso aqui, para quem faz vídeo, pessoal, quiser dar uma diferenciada, é bastante interessante. Tá, galera? Então, assim, pessoal. Eu não vou mostrar tudo, né. Porque o vídeo vai ficar muito extenso. E eu só dei uma passada para vocês aqui nos principais opcionais que tem no mod. Tranquilo, galera? Então é isso, ó. Link de download lá no canal do TecGamer. Beleza? Quem se interessar pelo pack de rodas tem o download lá no canal do PISC Games. Vocês vão ver que está lá na versão 1.43, mas o pack de rodas funciona normalmente na versão 1.44. Tranquilo, pessoal? Obviamente que em breve vocês verão essa máquina aqui em gameplay no canal RAG. Mandar um salve aí para o TecGamer e agradecer por liberar um mod de tão alto nível e alta qualidade para a rapaziada jogar totalmente grátis. Se você gostou do vídeo, galera, chega de voadora no like aí para fortalecer o trabalho do canal RAG. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro do conteúdo do canal RAG aí que vem desempenhando fortemente pesquisas aí para estar trazendo sempre conteúdo grátis para você que nos assiste. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!